Alô Tá escutando o Tami Tô na caldo do jogo Tô na caldo do jogo Alô 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 Ele vai ficar doido. Ei. Bloque? É. Eita. E eu chego nesse nível aí. Cadê o besourão? Coloquei a entrada. Cadê o Betinho? Betinho tá online. Tá em live, Jair? Tô em live. Ah, vou passar aqui no tempo. Bora, tropinha. Lá vi o bruto. Galera. Da bola. Bora. Vamos jogar, Jair. Como fortalece o CH. Tá falando isso lá no grupo? Tá falando no grupo. Deixa eu pegar o código de equipe. Vai ficar um barbidinho. Ô, você tá em live? Tá. Onde é a sua live? Na boi. Na boi. No YouTube. No... Todos os... Tá no YouTube. Qual é o nome aí no YouTube? No YouTube. CHS... COU... A... A... A Tami que me chamou agora e riu. O que que tem real, doido? Você aqui me chamou agora e riu pro squad, hein? Tô... Queria vir lá pelo... Mas... O que que tem real? CHS... É o nosso coach... É o nosso coach... Da NBFS... Ninguém mais vai... Ou vem... Pô, Juliana... Fala do TH... Tranquilo, meu mano. Tranquilo, meu irmão. E você? Aqui. Eu vou... Eu vou no treino do cruzeiro aqui, ó. De pouco tu me chamou? Demorou, pô. Valeu. É nóis. É nóis. Alô. Vou chamar o... O crônico. Deixa que eu não já aceito. Ah, vai na... Ele nunca aceita esse crônico. Ele só aceita o vinho. Quando vinho a gente chama, ele aceita. Quando eu chamo, ele não aceita esse corpo. Que nota é uma... Cura, pô. Aceita. O único que consegui... Que jogou comigo, duas bandelas fixas e o coronel. E... Estótomo. Eu tinha o... Eu tinha o... Madanza. Alemão. Desculpe, porque eu vim... Descuro com o menino. Hehehe. Aí eu tirei... Descurei. A onezinha, não aceita esse corpo. A darkzinha da história. Ei! Só dá... Só dá... Olha... Só dá... Tá cedo ainda? É nove horas. Como ele não pode eu, hein? Deixa eu ver... O que tá aqui na buia. Daqui a pouco... É... Ruim! Fala tu, Peter! Só a capa de qualidade, pai. Agora você vai ver como é que... Você vai estar na visão privilegiada aqui do jogador, viu, irmão? É, hoje que você fala. Esse meu coach tem que ser pro player. Vem passar vergonha comigo, irmão. Fala, Alex Miranda. Visão mobile. É isso, cria. Aqui é só a capa de qualidade. Caracosta, irmão. Marquei aí. Não, não, vai matar o vitiminho. Não, vai matar o vitiminho. Cara, não vai me pegar a baobal, porque senão você sabe, hein? Tá legal. Fala, tropinho, que tá chegando aí. Já compartilha aí pros... Pros amigos brotarem na line. 31. Só a capa, segura, pito. Morra, 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 morra. Esses caras são... Se o meu amigo Neyzinho tivesse aqui, ele ia falar... Não dá. Esse agora é muito capô. Não, esse veio pro céu, viu. Ó, embalou, correu. Abstei ninguém. Acho que nem não tem ninguém. Tem um cara aqui comigo. Não, 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 não Tá me endevendo duas vidas, Bitinho! Só cai, irmão, poxa, não dá assim, não dá, valeu aí tropinho pelos likes! Fique! 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 Tem dois aqui, ó Direita Direita caixote, embaixo Ai, criado Ai, corninho Tem dois, tem um aí, Tami Cachote 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 Mentira, embaixo Cachote Eu vou ter que encerrar a live e abrir de novo, acredita? Qualidade tá muito ruim, tá aí, Ana? Coloquei 700 e poucos P lá, acho que ela tá lenta. Vitinho, meu amigo, de cacau, meu amigo. Neboda, meu amigo. Pode brigar. E como você ia jogar Thalyn, se estiver jogando agora assim? É, Vitinho. É, Vitinho. Não, tá sem condições. Calma aí, deixa eu arrumar a live aqui. Encerrar e já volto novamente de novo só pra ver se melhora essa qualidade que tá muito ruim. De um amigo. Voltei. Um vídeo que fica melhor. Esse melhora a live, né, Tropinho. Bem, beijo. Olha o pico, eu também. Peguei. Peguei. Espirquido. Peguei. Ei, Juliana, o que tu quer de mim? Tá liguei, já falei, já falei no sapatinho. A pinga vem da cana, a cana vem da roça. O homem que tem várias mulheres, uma é dele, a outra é nossa. Não pode. É isso aí, tropinha, a gente tá chegando em cima. Bora, bora, bora. Tem uma ganhinha. Tem uma ganhinha. Que vem da roça. Fala, Levis Ops, que segura leque. Leque, leque, leque. Girando pra um lado, girando pro outro. Tô ligado. Sabe como é... Fica um, mano. Entra aí, Letícia. Fica um aí, Letícia. Vai, Guini. Olha o código de equipe. Gera o código aí, gera o código aí. Código é esse. Vou mandar o código aqui pra vocês, tropinha. Código... Bom dia, CH. Bom dia. Boa noite, boa tarde. Foi, irmão. Bom dia. Eu queria entender. Nossa. Quem que tá aí, com o microfone debaixo da água? Não sei. Fala, Chupeta. Chupeta? Fala você, Chupeta. Não tem ideia Não tem ideia, cara Suave, chupeta Acaba 66 Em cima da casa L Mas não dá pra matar Porque tá longe ainda o amigo Tá bom Pula, 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 pula Socorro, trope, cadê vocês? CH correu mais um Ah não, tropinha É de pistola, vocês estão em cima da casa? Não, Vitinho Boa, Thami Thami joga muito Caralho, ó o Vitinho, não dá É, mano Vamo que vamo, tropinha Meu Deus Toma Podem matar o primeiro, tropa, tem Matar o segundo Muitos tiros lá na escada. Não tem gelo. Basta. Basta, TH. Fica. Tá não, cara? Tá de águia, pai. Como é que é esse negocinho que tá? Ficou maior, né? Cê cega, sou maior. Clipa! Clipa, família! Pô, aí não dá, cara. Aí não dá. Ficou maior. Ficou maior. Ficou maior. Ficou maior. Ficou maior. Alguém me dá um gelinho? Céu mesmo, ó. A Thami tá falida aqui. Tá só dentro da arma, mano. Viu com gelinho, Vitinho? Tivesse um gelinho, tinha salvado a Thami ali aquela hora. Sem gelinho, sem pressão. Hahahaha. 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 Muito enregaçado, cara. Seca, seca, seca! O que é que tem? Tá mas atalto aqui fora, mano? Ficou maior. Pô, ninguém vem comigo, cara. Não dá, não dá. Eu sei o que tem. Vou deixar vocês morrer primeiro agora, Diniz. Ficou maior, BATFU! Eu vou deixar vocês morrer primeiro, agora é Diniz. Viti, eu acho que vai ter um tempo Tá de ar, que agora? Vai! Bão! Bão! Tá porra! Viti, muito insta-play Fica bem, Viti E zoom Vai vídeo aí cara, bau Correu, pulou, bau, vai Muito cagãozinho, cara Aprendeu com quem? Com o coach O coach não faz mais isso Vou botar preciso e mira Vou jogar igual o Vini aqui no suporte Tá ligado, né? Tá ligado, né? Não ouve, Vini Deu três cabos no suporte Deu dois cabos no suporte Deu dois cabos no suporte Não, 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 não Galera O cara não quer dar cara não, Vini Olha a próxima vez! Tem um homem. Tem um homem. Estão no homem? Tem um homem. Vamos lá! Até amanhã. Tem um homem. Nem um homem. Tanto, em favorita! Tem um homem. É um meridinho Essa perinha ai bicho Confio O Eggman A ver Maria, ta passando, deve sair esse mano Hehehehe Toma, naquela Bem... Engastei Agora, pulou e... Mal Posso jogar sério? Não, não vai dar graça Mas não é isso O Eggman O Eggman Sem gelinho Opa Gelinho, Bitinho O Eggman O Eggman Esses caras tá tudo com o Vitinho aqui no fundo aqui Lá na garagem, na garagem aqui do fundo Não vai rir pelo mundo um trilhão de caos Tá aqui Aqui é o Vitinho 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 Tá ligado né Tami? O pai é só cachola. Acabou o jogo pros caras. Tô pra malvado. Tô de malvado. Malvado e terrível. Opa! Melhor dois e cinco. Tô capa! Malvado, que foi? Por causa da arma. É o primeiro trilionário do mundo. Trilonário, mano. Ele tem 999 bilhões. Nossa! Melhor direito, pega. Tá fácil, né irmão? Achou que você ia? Tá. Tudo bem. Os dois me der bem. Eu só não entendo. Que meus amig... Tudo aqui comigo some. Lene, peraí. Quero mais que o mundo... O que ele já fez mesmo? Tava nele. Tava nele. Tava nele. Tava nele. Tava nele. Como você... Ah! Coloca a cabeça. Porra! Igual nele lá. Pulei o amigo, você é um amigo. Tava nele... Tava nele. Tava. Tava nele. Tava nele. Tava nele lá. Ai! Ai! Ah! Algo que você quer dizer? Que nervoso! Ai! Caralho! meu cara! Ahhhh! Eu tô tão ruim não Fala chefe Tô na espera pra entrar na sala É rankzinha Meu irmão, fica aí É, já entraram Já entraram Vida tranquillinho Tchá 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 gatinho Tch gatinho Toma, paquetá Isso aqui é do Philly Philly, 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 Philly Não Irru Já banheu quando Philly tá sentindo assim Fazer irru Olha o vizinho dele A vizinho dele Mora no barco dele O Obama O Trump Ele comprou a casa Ele comprou a casa Por 20 milhões E paga o 15 Pra reformar O que pediu? O que pediu? O que pediu? É aí, mano O que pediu? Não O que pediu? Peraí O Trump O Trump Que tá chegando Já manda aquele iPhone Chegar aqui na casa do CH Que eu digo Se eu esperava, hein Quer ver que meu time não tá aqui comigo? Eu vou morrer lá em cima sozinho O que pediu? linka Més e estri Bub rota Matilde hawk o o o o o o o O que é isso no top? CH tá cobre! Último tá aqui BBT Só as costas! Ok BBT, tá salvando? Tá salvando! Ó o BBT, dá a minha nele Um tiro! Não Eu nem refleto Mostra play Eu mandava bandeirão se eu fosse Você tá com fome? Sabe o que? Tem a bicha Vai lá Deixa eu tirar pra mim Dá um carro Tem um passando lá pra trás Onde eu vim no flanqueia É mesmo Tem um passando 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 Eu acho que Tem um passando Tem dois no acelero Bota a mira na cabeça dele Tem um passando Só o coquinho Só o coquinho Só o coquinho mesmo Tem um passando Tem um passando Tem um passando Tem um passando Eu vou morrer O coquinho Ficou te encarando Ficou te encarando Não fechava não Eu fazia mua ha 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 Tem um passando Agora eu tenho um coletinho Olha que tropa Quem é tu? William 0205 Fala Winlinson Fala Winlinson Fala Winlinson Consem A Also Fala Aba Mãe A Em A O Ah não! Ah não! Caraca! Meu Deus! Double kill Double kill Direita! Direita! . 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 a primeira vítima ali né apagando de mongoloide aqui é bombilhado a 45%... fica essa desculpa mesmo deixei o forte no gelo Tá usando aí, meu amigo. Derrubei um, Vitinho. Derrubei, derrubei. Double kill. Oh, isso. Muito velão. Oh, Vitinho. Muito bom. E aí, meu amigo. Calma, meu amigo. Eu sou suporte, né? Vocês vivem o papo, vocês matam. Lutei. Entendi. É um maroto, cara. Ah, me empurraram aqui, me empurraram. Eu lutei. Eu lutei. Disseram assim pra tu, vai me ser lute. Eu lutei. Eu lutei, mas não será. Tem um cara aqui já comigo. Ei. Quem não vai ser. gigante, mas eu vou. Eu lutei. Aí, minha pera. Minha pera. Vou pegar, claro. Não, 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 não. Tô com doze gelo Alguém quer gelo? Alguém quer gelo? Tô com doze gelo Tô com doze gelo Filipe, eu quero fazer latinha pra tu ir. Latinha? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Como? Tu tá aqui atrás? O cara tá lá do outro lado. Qual fomos, amigo? Chegou? Fui. 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 Ai meu Deus, pega aí contigo. Pegamos? Ai, então não tira esse cara aqui. Tá com o vidinho. Tá com o vidinho. Lúcia, tá com o vidinho. Fui. 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 Essa é a entrada muito capa, oh meu amigo. E aí CH, que bombeiro, as costas, ave manha, é não, o gelo não saiu, CH tá começando Esquenta, Atropi, tá começando a esquentar, só que o CH fica nervoso Caraca, não saiu ali não, mano, isso é de verdade Você sabe né? Ó o vintinho de double up, mano Ah, subi Vintinho de double, ah, aquele jeito, tá ligado né? Então calma Vem cá, subiu Tchau Não tira aqui ó, pra mim ó, o cara tá ligado Traz do caminhão É meu Deus Esse cara ele segura o dedo, mano, ele segura o dedo, perdendo, não creio Chega de dia, ele lisa O cara se vir na loja e se solta o dedão, irmão, não dá Ó o vintinho, matou a onda Cê agarraram Papãozinho hein, vintinho Ó Atou a onda 70% do seu dano eu fiz, cara Oito quilo a menos Ficada Só abre aí hein Não aguenta Trapinha Vou pegar um cubo mágico agora, tá ligado né? O que é que é um cubo mágico? Eu vou pegar um cubo mágico naquele negócio Tocinha aí Do cubo mágico ô Tami Vintinho deu risada, dancinha do cubo mágico Vê aqui Deixa eu tirar a zica Do coro Tami falou que não É agora Ó o cubo mágico Ó Roque Já tem Vintinho 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 Deixa eu trocar o cubo aqui, peraí Que cena aqui Vou fazer Faz isso Vai Faz isso Vintinho 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 Insana, tropinha, na gelpé Pede todos Fala tu, Goiás O menino é diferencial Vou de M500 agora porque é daquele jeito, irmão Só, ó Ai É USP, né? Já brota lá na live lá, Goiás Deixa o like, irmão Mandou o link aí, pô Ah, CHS Coach, só procurar lá na Bui Ah, não, eu te desliguei aqui, peraí Já compartilha lá, tropinha E a Declamagem foi... Ah, coitado Tem carro, a gente tem no CH O que? É hack! Estranho, hein? O cara só me deu um tiro Ai meu Deus Sei não, hein? Cadê tu, Vitinho? Morri primeiro... Ai... Tô comendo a minha guti Tô comendo a renais Tô comendo a renais Tô comendo a renais Tô comendo a renais Não sumiu de nada, mami O que é, mami? Não, não, sai, tu me meteu Pode ir, a gente não sai Não, VT Caralho, você tá zero pra o outro, mano Ele não pode falar Tem aí, ô Goiás, na sua frente Tem aí, ô Goiás, na sua frente Matou esse aqui Mentira, não é a Jonas? Fala pra ela aí, que você faz também aquela folhinha de meleca no marido A live tá muito ruim, irmão, só tem eu assistindo Tô com muita risada, né? Tô com muita risada Ai, eu tô com muita risada Tô com muita risada É isso mesmo, não é isso, como é isso que eu posso fazer? First thing you want First Blood Hum? A cara dessa live, é isso, o meu tipo, né? A cara dessa live, é isso, o meu tipo, né? Ai, 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 ai Cara, não morre não, cara Vai, vai dar na sua, vai dar lá, cara Mata o que tá de caça de gelicão Você falou o que, Goiás? Ai, eu tô vivo, não morri não Ah, bandeirão Eu sou pouposo, irmão Ai, me salvaram ali ainda Eu tava olhando aqui pro PC Eu vou entrar no... Eu vou entrar no emulador, mano Pra qualidade ficar boa Vintinho, que essa titular aí Saudável, tá passando uma sarga Oi? Até agora O Vintinho tá uma vida Mas eu tô passando uma sarga Tá ligado, né, meu pipa Fala tu, Vintinho Se não salvar o papai Vintinho Cadê? Baby Shark Juru 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 Vintinho Bora, retrasado Bora, retrasado Ah, se deu na granada, irmão Que granada foi essa? Não dá Qual cara que é? Irmão Deitei em um e me deitaram Não dá Vou ter que abrir Perfeito, sempre aqui, velho No emulador Vai descalhar Vocês sabem qual é isso? Ele tem que ir lagar chato, malucatão Só o peito, 50, 50 Ai! Onde o meu jato saiu? Onde o meu jato saiu? Toma, bandeirão O Deus é lá no ladado, mano, velho Ah, eu não ouviu? Já vou deixar aqui Mano Mano, esse cara Esse agora é só bugadão no peito Vai dar a sua culpa, mano Só o carro Ó Ele tem que ficar ali até mesmo Valeu Ele vai dar dois dias não, velho 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 Já passaram o teu peito Vou matar aquele ali Oxe O cara tá lá atrás, mamãe Vem cá, a boca Só faleu comigo Com certeza de mim Agora, agora forte brand forte brand só no bar a 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 Claro, bordo. Deve ser um grande jovem que o pessoal rodeu. Cadê você, passarinho? Caralho, irmão. Cadê esse cara? Caralho, irmão. Caralho, irmão. Pera aí, mano. Eu vou alugar no Emuladation. Caralho, irmão. Caralho. E é ver.